Fora da zona de conforto, aí MG! Mais um, hein? E aí, galega, mostra que você arrasa E aí, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento pra estiga os quebrada Tira tua brava aqui pra tu nós bate palma Vai chugando nessa mudança Bate a bunda, bate na disputa da sua tranca Vai chugando nessa mudança Bate a bunda, bate na disputa da sua tranca Vai, MG! Aumenta a velocidade dessa fã fora, vai! Vai chugando, vai sentando, vai chugando Vai que vai, 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 vai chugando Vai chugando, vai chugando, vai!